e é surpreendeu tem uma notícia bem intrigante para vocês para você que chegou agora aqui no canal caí de paraquedas sou o boto e sempre trouxe vídeo de drift aqui né voltados a GTA 5 tá sempre trazendo as melhores ideias assim conhecimento sobre carro sobre GTA 5 e cara me deparei com uma parada muito muito louca na qual não tinha me ligado e se não fosse o VKSS eu nunca teria percebido isso aí com facilidade cara olha só ele me falou que o G35 no qual eu tinha falado anteriormente que era a tração integral aqui dentro do GTA 5 tá é um carro que funciona tração integral seja quatro as quatro rodas giram simultaneamente na contração do motor e cara aí ele me falou Boutui e se você tirar a configuração de drift ele fica só tração traseira não é possível isso e aí ele me falou que outros carros também fazem isso ela não é possível aí eu fui lá testei tirei a tonagem de drift dele e coloquei só os pneus de baixa aderência dessa que no caso para Drift ali na configuração na própria Los Santos lá fiz isso e coloquei maluco o carro realmente funciona tração traseira apenas aí eu entendi que a rockstar separou dois lados o lado da galera que tem dificuldade para poder usar as técnicas de double clutch que é só mecânicas exclusivas de cada carro de cada carro tem exclusivo não é uma mecânica que todo quase todo carro tem porém alguns são outros não essa técnica ela é muito difícil de ser pega assim para poder quem tem paciência consegue pegar agora quem não tem paciência mas curte de de alguma forma e quer sentir a sensação de fazer de aí vai usar essa configuração de drift que vai tracionar as quatro rodas para poder você deslizar feito um sabão isso que no vídeo anterior eu te quando eu usei esse carro eu não usei pneus de baixa aderência eu simplesmente usei a configuração de Drift aí beleza então essas são dois públicos diferentes de Drift um que ele quer fazer Drift não tem não entende a técnica mas quer uma certa facilidade o rockstar separou isso muito bem tá eu tinha ficado a princípio não muito forçado porque não me fosse mais confundada com relação ao que está mas aí eu percebi que isso daí é uma separação é para poder incluir mais a galera que tá precisando que tá precisando que quer também fazer um vídeo quer sentir que tá fazendo que apesar de drift de quatro por quatro vão ser integral desculpa desmanchar seu prazer mas a coisa na realidade é essa só para tração traseira de toda forma que a sentir a sensação de deslizar gosta da beleza do deslizar e etc então não julgo a pessoa que quero fazer dessa forma então achei legal de alguma forma achei interessante então o que para mim ficou legal aqui eles não tiraram a mecânica de novo plant tá do fs aqui eu já percebi que poxa então a rockstar ela fez um meio termo cada cada um tem sua preferência e vai conseguir jogar de acordo consegue e aí passando agora pelas partes de observações técnicas do carro que que eu reparei eu reparei que o fs ele tem uma parada ele tem a técnica do bocante é uma ld tem a ela tem essa essa puxada forte para caramba porém ele é um pouquinho aberto essa coisa do diferencial né tem horas que ele dá uma distracionada né E aí ele acaba ficando meio bobo e fracão né o fraco assim que eu digo para aplicar o download mas ele consegue um arrancadão mas ele tem um tempo um momento certo é que você tem que aplicar várias vezes do grupo de para poder você emendando nele então isso aí é me fez perceber que ele é um carro interessante é só uma questão de conhecer o momento do carro para conseguir fazer uma boa é um bom vídeo aí eu reparei que se eu pensei assim poxa é eu não tinha rebaixado a suspensão antes eu não tinha nem colocado motor nem nada isso eu não sei colocar motor nem nada o carro só com a configuração de drift normal ele ficou muito forte eu pensei se eu tirar isso e aí colocar mais potência do carro baixar toda a suspensão nele e foi que eu fiz aí eu coloquei nesse carrinho vermelho aqui tá aparecendo em tela que ele tá todo configurado por dia só que eu não quis colocar aerofólio porque eu não conheço o carro sem o aerofólio olha com aerofólio então eu precisei colocar e não colocar para poder ter certeza dele beleza agora fazendo isso aí o que que eu senti de legal nesse carro que além de ser um carro muito forte esse é um carro grande que entre eixos facilita muito para poder você fazer uma transição gostosa é mais difícil de rodar o carro então ele acabou realmente sendo um dos carros mais interessantes para poder você fazer Drift não melhor mas um dos mais interessantes para poder fazer Drift assim como posso dizer para vocês outros carros mais para frente em futuros vídeos é sobre configuração de carros novos outros carros que chegaram aí e carros antigos também né como foto GTX o Enos né entre outros que também estão estão lá para só poder fazer Drift que usa essa configuração mas se esse vai como é como foi dito pelo amigo ali se eu colocar essa configuração de Drift né todos os carros vão girar 4x4 inclusive o foto GTX então cara se esse carro ele já vai fazer 4x4 então não tenho nenhum interesse até porque para mim não é tão desafiador né ele fica com aquela física sabão de 5VM que é bem legal para caramba porém né ele vai espalhar bem mais até inclusive do que o próprio 5VM então para mim não é muito interessante agora para quem gosta de fazer uma manobra e sentir um deslizado ou maneiro pô muito bacana e tem água por feito né não vejo problemas mas enfim então eu tentei rebaixar esse carro final a tiros para ver o que acontecia ele tem uma enorme resistência ele não baixa gastei uns 4 cartuchos lá da arma para poder conseguir baixar pelo menos o nível mas não baixou nenhum nível sequer então beleza saquei que é assim mesmo enfim o vídeo fica por aqui é infelizmente vou ter que fazer um vídeo de mais de 8 minutos porque assim a plataforma aqui né me obriga a ter que fazer um vídeo de 8 minutos para poder conseguir fazer monetização então para poder não ficar cheio de gosto de vocês passei só o essencial a partir daqui fique quem quiser quem não quiser é que eles quem quiser continuar ficando para poder apreciar o drift que eu coloquei aqui no decorrer do tempo vão haver alguns erros etc e é isso tá eu não gosto de ficar tomando tempo de ninguém ou informação rápida objetiva e assim eu também consigo ganhar uma graninha de leve assim com a plataforma sem eu ser barrado é sem poder exibir propagandas porque enfim é o que gera certo então é isso aí valeu deixa o seu like e se inscreva tamo junto então você faz o seu like e se inscreva no envolvente mais I don't wanna jinx it, baby And trick myself at the spine Don't wanna overthink it, baby Just trick your body to mine Baby, you'll get me high and high You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you'll get me here tonight You'll whip up my appetite Don't leave me here high and dry But I don't wanna jinx it, baby Let's not get ahead of my time But I don't wanna miss you, baby So I stand up and speak up my mind Baby, you'll get me high and high Tchau. Tchau.